e fala aí pessoal beleza que tá aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês rapaziada o vídeo de hoje esse janeiro no título rapaziada aqui te visam trolou geral como é que te visam fez isso cara eu vou explicar para vocês não chegou é nada baseada só dá o recadinho que eu sempre dou rapaziada voltei a vender código de ponte mais barato então quem quiser já sabe que é só chamar o ditão tá aqui ó vai chamar no artes 398 24 55 97 aí tá meus preços tá rapaziada é bem simples rápido e fácil só chamar lá tá e bora para o vídeo rapaziada todo mundo hoje estava esperando a roleta era para vir roleta hoje rapaziada e agora não chegou nada no game eu vou dizer os pontos porque não chegou nada o que pode acontecer porque eu tô falando isso rapaziada quando a gente vai no novo novo aqui eles falaram 12 dias 12 dias etc coisa e tal rapaziada dia 13 chegou FTL dia 14 o coelho dia 15 chegou o ninja dia 16 o guardem dia 17 o tá que eu e agora no dia 19 que era hoje lá tá 20 aqui 19 era para ter chegado a roleta rapaziada aquela roleta que vem duas armas lendárias a caça de 17 dele que tem um print junto e até agora não chegou foi é nada rapaziada e o natal já tá aqui na porta eu vou explicar para vocês essa roleta ainda pode chegar sabe por que que a roleta não chegou porque o jogo não atualizou ainda rapaziada e a gente tem que lembrar que no vietnã já atualizou o que que eu quero dizer com isso rapaziada sim tem um jogo tem que atualizar eu acho que a qualquer momento o jogo vai atualizar e quando atualizar vai chegar essa roleta a gente já teve roletas que atrasou tá rapaziada eu como os ali todos eu sei como é que é a lk24 fica quase meia-noite duas horas da manhã alguma coisa assim então rapaziada o que eu quero dizer nesse vídeo é pode chegar a qualquer momento a roleta e quando chegar eu vou gravar para vocês ou seja primeiro passo é atualizar os games eu lembrando se você quiser saber quando atualizou o jogo deixa sim se inscreva no canal ativa o sininho rapaziada que quando atualizar eu vou avisar todo mundo fica no meu discórdia na descrição que é o jeito mais fácil de ensinar vocês tá bom de avisada e rapaziada me segue no instagram também instagram sou muito ativo lá rapaziada rapaziada instagram é melhor medo de falar com eles então fiquei chateado na clã queria gravar uma roleta agora eu falei na lá eu falei nas live rapaziada que eu tava achando isso muito estranho de não chegar nada até porque porque não chegou nada eu achei isso muito estranho porque era para ter chegado mas aí sem atualizar como é que é chegar o jogo tem que atualizar primeiro rapaziada se não atualizou fica meio estranho então é isso e chateado porém pode chegar a qualquer momento então se chegar a gente zera para você se quiser pegar o código ponte para a roleta só me chamar no whatsapp tá bom então é isso tamo junto rapaziada deixa o like se inscreve e é nóis valeu fui